Música Tem início o programa FIPESP na TV, que tem em sua grade de atrações, reportagens especiais, entrevistas especiais e dicas culinárias. Nós vamos observar agora um breve intervalo e nós estaremos no programa de hoje, novamente, recebendo a presença do professor Dr. Wagner Balera, que é especialista em Direito Previdenciário. Até já então. Música Olá, o presidente da FIPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, recebe para uma entrevista exclusiva Wagner Balera, que é professor livre docente e doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Tema da entrevista é a Previdência Social, assunto que tem tomado os noticiários e as principais mesas de debates no Brasil. Aproveite mais esta entrevista exclusiva do programa FIPESP na TV. Olá, amigos. Estamos de volta com o professor Wagner Balera. Professor, é uma grande alegria, diria, uma grande honra em recebê-lo novamente, viu? Professor, qual a sua opinião sobre os sistemas de previdência geral e o próprio? Ele é deficitário? Eu tenho insistido que, quanto ao regime geral, cujos dados são, digamos, mais globais, né, porque é o regime brasileiro para os trabalhadores em geral, pessoal CLT, digamos assim, o regime geral não é deficitário. O regime geral tem a sua arrecadação baseada nas chamadas contribuições sociais e a receita das contribuições sociais é suficiente para bancar as despesas da Previdência, da Saúde e da Assistência Social. Tanto que havia, como eu sublinhei na sessão passada, havia um desvio de recursos, através da desvinculação das receitas da União, e que agora, com a nova relação da PEC, esse desvio acaba. Portanto, o que havia não era falta de dinheiro, era desvio dos recursos do sistema de Seguridade Social. Só para terem uma ideia, no ano 2018, segundo a proposta orçamentária de 2018, esse desvio seria de R$ 118 bilhões. Então, não dá para se falar em déficit em um lugar onde estão tirando R$ 118 bilhões. Então, é falso que exista um déficit no regime geral. Para apurar o regime dos servidores públicos, é um pouco mais complexa a situação, porque os regimes estão espalhados em estados e municípios, e que, portanto, cada qual apresenta uma realidade. Devem existir regimes próprios que tenham viés de déficit, assim como devem existir regimes próprios que tenham superávit. Então, não é possível uma afirmação categórica nessa magnitude. A verdade é que, também, quanto a esses regimes, já houve uma estruturação muito séria do aspecto atuarial, que, às vezes, já estava um pouco solto. Houve um trabalho de reconfiguração atuarial desses regimes. Então, é uma questão de ajuste. Se for deficitar, tem que haver ajustes para reequilibrá-lo, que é o ideal do sistema previdenciário. Professor, por que tanto interesse que a iniciativa privada, e principalmente os banqueiros, tem com a reforma previdenciária? Qual é a sua leitura sobre isso? Então, na verdade, existe um mercado. Porque previdência, embora nós tenhamos nossa cabeça, nós brasileiros temos nossa cabeça, previdência é um direito. Sim, é um direito que eu contribuo e tenho direito. Parece, sempre, na nossa cabeça, que é um direito social. Portanto, um direito onde o Estado tem que ter, como modo, está presente, velando para que esse direito seja cumprido. Mas é também, não se pode negar, um produto. Um produto como é o plano de saúde. O plano de saúde é um produto. E o plano previdencial também pode ser um produto. Ora, esse produto tem um potencial imenso que no Brasil ainda é mal explorado. Em outros países já é um mercado enorme de previdência privada. Ele tem crescido, mas ainda é incipiente. Portanto, na medida em que o regime geral e o regime dos servidores públicos começarem a sofrer abalos nas suas estruturas, e esses abalos vão sofrer, se esses regimes perderem o seu grande crédito, que é a credibilidade, as pessoas vão naturalmente migrar para o regime privado que é dominado pelos agentes financeiros. Então, eu acho que essa é a questão. É uma questão mesmo de mercado. Mas, professor, voltando na previdência dos servidores públicos, o que é que o senhor preconiza para uma reforma que venha a ser uma reforma justa, correta? Então, as pessoas não gostam de ouvir falar nisso, mas é indispensável que haja um item, pelo menos, em qualquer reforma previdenciária. É o da fixação de uma idade mínima para as aposentadorias. Não me perguntem qual seria essa idade mínima, porque eu não vou responder. Isto é um debate, ao mesmo tempo, técnico e político. Mas não é possível coexistir um sistema de previdência no terceiro milênio sem o estabelecimento de uma idade mínima para as aposentadorias. Só para terem uma ideia, quando foi editada a lei orgânica da previdência social em 1960, em 1960 foi estabelecida uma idade mínima, 55 anos. Se essa idade mínima tivesse sido mantida, nenhum dos problemas que a previdência tem hoje existiria. No entanto, lamentavelmente, essa idade mínima foi eliminada, gerando uma enorme massa de aposentadorias precoces. É um dado objetivo, não é uma questão de opinião. Estão aí os dados. Então, qualquer reforma deve estabelecer uma idade mínima, igual para todos. Porque também há uma discussão aí, que os senhores devem acompanhar. Ah, essa diferença entre homem e mulher. Pode ser que isso tenha uma razão sociológica. Eu conheço a razão sociológica, mas não existe a razão técnica. A razão técnica é a seguinte. As mulheres vivem mais tempo do que os homens. Então, existe uma diferença de idade. Não tem muito sentido técnico. Mas, como eu digo, o argumento a ser considerado é político, não é técnico. É político e técnico. E no componente político, naturalmente, os grupos de pensão vão fazer o possível para manter as suas diferenças. Mas, uma verdadeira reforma deve estabelecer uma idade mínima para as aposentadorias. Também é necessário, numa reforma, que se discuta com idoneidade, sem preconceitos, o critério de reajustamento dos benefícios. Hoje, o critério de reajustamento dos benefícios, tanto no regime geral como no regime dos servidores públicos, acaba prejudicando todo mundo. Porque o Estado não concede os aumentos adequados pensando no estoque de aposentadorias que ele tem que pagar. Esse é um dado. Então, sempre o prefeito, o governador, o presidente falam, eu não posso dar muito aumento, porque isso vai ter que ser repassado para os aposentados. Então, o aposentado vira um vilão para a massa de trabalhadores ativos. Do mesmo modo, no regime geral. O salário mínimo não pode ser aumentado como deveria. E nós sabemos que existe uma enorme defasagem no valor do salário mínimo no Brasil, francamente, não é? No entanto, o salário mínimo não pode ser aumentado convenientemente, porque isso traz consigo o lasto do pagamento de milhões de aposentadorias vinculadas ao salário mínimo. Portanto, um segundo elemento a ser debatido é o de um critério idôneo de reajustamento dos benefícios, que garanta aquilo que está na Constituição, preservar o valor real do benefício. Nós temos tido, ao longo dos anos, uma enorme defasagem no valor dos benefícios. As pessoas estão perdendo a cada ano. Claro, perdem menos se houver menos inflação, mas perdem muito quando a inflação é alta, como tem sido a história do Brasil. Então, esses dois elementos são indispensáveis, no meu ver. Primeiro, a fixação de uma idade mínima para as aposentadorias. Sim, é claro, pode haver um gradiente para que essa idade não venha de imediato, de chofre, pegando as pessoas de surpresa. Mas é um debate técnico e não pode deixar de ser empretado. E o segundo, um critério idôneo de reajustamento do estoque de benefícios existentes. Creio que isso, sim, seria um debate a ser enfrentado numa reforma previdenciária. Deixa eu fazer uma pergunta que já fiz em outra oportunidade, mas queria ver se houve alguma modificação no seu pensamento. Há possibilidade para as futuras aposentadorias, nós temos aí um plano individual capitalizado, que não seja solidário e muito menos de contribuição compulsória? Então, essa modelagem de um plano individual foi estabelecida no estudo do Banco Mundial. O Banco Mundial já há algum tempo preconizou o chamado terceiro pilar, que seria o pilar totalmente privado. Você vai a uma instituição autorizada de previdência e faz um plano seu, individual, sob a medida, digamos assim, onde você vai fazer a capitalização individual. Para o Estado, isso é importante, é interessante, não é totalmente alheio ao Estado, porque se trata de uma poupança de longo prazo. Então, é um estoque financeiro que pode ser utilizado estrategicamente para proporcionar o desenvolvimento nacional. Daí a razão pela qual o Estado deveria incentivar esse pilar individual não solidário. Então, há um espaço para essa conjuntura. Não vou fazer uma pergunta de desdobramento, porque isso aí seria um verdadeiro tratado, que o senhor teria que falar conosco. E o programa está praticamente chegando ao final. Eu coloco a sua disposição para as suas manifestações finais. Então, acho que todo esse debate exige um tempo para que nós nos acostumemos com essa ideia. A ideia de que uma reforma previdenciária verdadeira é indispensável para a garantia do futuro do trabalhador. Então, nós não podemos ter nenhum preconceito de não aceitar nenhuma reforma, nem a ilusão de que o que está sendo proposto é contra nós. O que vier a ser proposto deve ser para a garantia das gerações presentes e das futuras. Para nós foi muito prazeroso falarmos com o professor Wagner Balera. Muito obrigado, professor, pela sua riquíssima participação com informações em nosso programa. Muito obrigado. E continue aqui na AFPESP na TV com a sua grade de programação. Olá, hoje faremos um passeio por Minas Gerais, distrito de Monte Verde, no município de Camanducaia. Essa cidade mineira, muito procurada pelos turistas e considerada a Suíça brasileira, é mais um endereço da AFPESP. A pousada Moinho Velho foi comprada em outubro de 2015 pela atual diretoria, em Planejamento Arrojado de Turismo Associativo, na qual os investimentos estão voltados em unidades diferenciadas no estilo charme. Logo em dezembro do mesmo ano, a unidade começou a receber os primeiros associados. O sucesso foi absoluto, por suas confortáveis instalações, o café da manhã estendido e a ceia noturna. As belas paisagens mineiras acalentaram os corações dos associados mais românticos. Aliás, a unidade tem uma acomodação chamada Quarto do Príncipe, com cama do céu. A experiência de hospedagem é única e inesquecível. Essa maravilhosa unidade foi oficialmente inaugurada no dia 24 de fevereiro, com as presenças de diretores, conselheiros e coordenadores. A solenidade contou com a bênção do Padre Leandro Raimundo da Paróquia de São Francisco de Assis, que falou de gratidão pelo trabalho, desejando boas vibrações aos associados. Além disso, nós também pedimos, aí sim, a bênção de Deus para este local. Nós sabemos que aqui é um local que acolhe inúmeras pessoas ao longo de todo o ano, com algumas eu tenho também contato da participação da Santa Missa na nossa paróquia. Então nós queremos pedir essa bênção para que todas as pessoas que aqui venham possam encontrar realmente um conforto para o corpo, para a alma, uma renovação interior, de tal modo que ao retornarem para as suas casas, os seus trabalhos, possam se sentir melhor e cooperar para a construção de um mundo, de uma sociedade melhor. A fita inaugural, o descerramento das placas da diretoria, conselho e patrono, foram feitos pelos diretores da AFPESP. E aí Aplausos O conselheiro vitalício e coordenador administrativo João Batista Carvalho falou emocionado aos associados sobre sua trajetória no serviço público e sua dedicação voluntária à AFPESP Também agradeceu a homenagem e ao companheirismo de sua família Eu sou mineiro, vocês sabem, eu sou de posse de cauda E muito me honra ter sido eleito patrono dessa belíssima unidade de lazer que amplia ainda mais a abrangência em princípio paulista da AFPESP E não poderia deixar de dedicar um agradecimento especial a nosso presidente Antônio Carlos Duarte Moreira pela indicação que foi referendada por toda a diretora executiva bem como caríssimos componentes do conselho que a acolheram por unanimidade Resta agradecer a minha família pelo apoio incondicional da minha filha Daniela do meu genro Eduardo e das minhas netas Amanda e Melissa e o neto Rafael que infelizmente não puderam comparecer a esse evento em especial a minha esposa Suzete Carvalho aqui presente Oi Que também tem prestado sua colaboração, associação participando inúmeras vezes desde a década de 80 em atividades do Jornal do Servidor além de congressos, seminários, comissões, conferências e entrevistas Eu trabalho bastante pela associação também Feitos os agradecimentos que é o que me cabe rapidamente lembrar que ao menos mais da metade das minhas vivências e sofrências nesses 83 anos de minha vida em 86 da existência da FIPESP foram a par de a par de família e secretaria da fazenda onde eu trabalhei sempre na área de administração e pagamento de funcionários foram, repito, dedicadas também acompanhar e participar da nossa grandiosa entidade Associado desde 1976 fui eleito conselheiro em 1989 A partir de então fui sucessivamente vindado a todos os cargos da mesa do conselho desde segundo secretário até a presidência Posteriormente exerci na diretoria administrativa as funções de diretor secretário diretor administrativo diretor de obras primeiro tesoureiro segundo vice-presidente e atualmente coordenador administrativo sem contar as inúmeras comissões que eu participo Enquanto me for possível prosseguirei oferecendo meus esforços para ajudar a agradecer ainda mais o nome desta que de alguma forma é também a minha casa O coordenador das unidades de lazer Reinaldo dos Anjos em seu discurso parabenizou o anteprojeto de ampliação de acomodações em Monte Verde e ainda descreveu um pouco das atrações do local também elogiou a administração do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira E sendo assim o senhor presidente teve também a oportunidade de nos trazer ao conhecimento de um estudo e já um anteprojeto para uma ampliação para novos apartamentos aqui É significativa essa atitude porque estamos melhorando valorizando o que já temos que é um próprio nosso e nós temos que aproveitar as áreas disponíveis para podermos atender uma maior demanda dos nossos associados É um trabalho profícuo Eu reconheço do senhor presidente uma disponibilidade de energia muito grande porque de tudo ele participa acompanha objeta as questões Então nós só temos que dar parabéns a ele O presidente do Conselho Deliberativo Rui Galvão Costa entusiasmado com a beleza da unidade que chamou de paraíso terrestre enalteceu a diretoria pela escolha e investimento da unidade de lazer de Monte Verde Porém ao aumentar a este recinto após dois anos da primeira vez que aqui estivemos fui me surpreendendo a cada passo porque senti que estava entrando num verdadeiro paraíso Fiquei extasiado com a beleza da paisagem com a beleza da obra com o total da obra realizada O senhor me perdoa senhor presidente Isto não é uma unidade Isto aqui é um palácio Isto aqui deve ser o próprio paraíso terrestre porque a harmonia que inspira esta paisagem o contexto desta obra se completam com certeza numa paz que todo associado levará para a sua casa por muitos e muitos anos O vice-presidente do Conselho Fiscal Iassu Sugimoto no ato representando o presidente Luiz Sérgio Esquiáquero parabenizou a diretoria por cumprir metas de ampliar as vagas da unidade de lazer Parabenizar nesta oportunidade a diretora executiva da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo pela realização de mais um este empreendimento que virá disponibilizar mais de 25 apartamentos a nossos associados Sabemos também que a diretora executiva vem trabalhando de forma intensa no sentido de melhorar o atendimento de nossos associados Assim, quero mais uma vez parabenizar o presidente da diretora executiva o senhor Antônio Carlos Duarte Moreira pela inauguração desta unidade de lazer Monte Verde Muito obrigado O presidente da diretoria executiva Antônio Carlos Duarte Moreira fez um discurso histórico sobre as mudanças necessárias nos serviços de turismo associativo e a conquista da unidade Moinho Velho Afpesp Monte Verde Por que tanto tempo desde que foi comprado em outubro de 2015 somente agora nós estamos inaugurando essas instalações? Por uma questão que na nossa gestão a gente tem se preocupado com a eficiência e a excelência dos serviços que são oferecidos aos associados Essa pousada o Augusto falou alguma coisa sobre histórico dessa pousada ela guarda grandes histórias por exemplo aqui nós temos algumas mesas não sei se retiraram aqui que efetivamente acho que retiraram para poder dar mais espaço Nós temos muita coisa aqui na pousada que foi catalogada por um antiquário que veio aqui antes de comprarmos ele catagolou até umas bengalas que existem ali na entrada para que a gente pudesse avalizar efetivamente o valor não só histórico e estimativo como o valor real de mercado Isso aí foi uma atividade realmente muito exaustiva muito exaustiva Mas fundamental disso tudo que eu quero enaltecer é a compreensão de vocês a compreensão o apoio que vocês têm nos dado Saudou especialmente sua esposa Márcia Moreno Duarte Moreira coordenadora de eventos pela dedicação na organização e decoração da unidade O doutor Rui enalteceu muito a minha esposa eu sou até injusto aliás o marido é sempre injusto com a mulher e vice-versa a mulher é injusta com o marido mas eu tenho que dizer o seguinte a sua abenegação a sua extenuante dedicação comprometendo comprometendo as atividades normais que ela desenvolve dedicando-se à associação dos funcionários públicos é inegável o seu bom gosto Eu vou pedir uma salva de palmas para ela Além da emoção do patrono uma homenagem póstuma sensibilizou os presentes Foi mencionado pelo coordenador das unidades de lazer e pelo presidente o dedicado trabalho da falecida gestora das unidades Aldri Galarreta A funcionária logo após a compra ficou instalada na unidade cuidando de todos os detalhes para que a mesma começasse a ser usada Eu gostaria de contar com vocês que nós homenageássemos a nossa querida saudosa Aldri com uma salva de palmas se possível A unidade Moinho Velho AFPESP Monte Verde é uma conquista da categoria Sua inauguração marca a gestão do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira pelo seu empreendedorismo e criatividade Parabéns AFPESP Fique agora com imagens dessa maravilhosa unidade AFPESP Monte Verde Música 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 Tchau, tchau. Olá, na reportagem anterior você conheceu mais sobre a unidade de lazer Moinho Velho Monte Verde que fica em Minas Gerais. Outra importante unidade de lazer também situada em local de rara beleza é a da Cidade de Socorro, no Circuito das Águas do Estado de São Paulo. Essa unidade de lazer tem infraestrutura completa, balneário, sauna, conjunto aquático e na gestão do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira ganhou um andar inteiro de apartamentos ampliando ainda mais sua capacidade de hospedagem. Se você gosta da natureza e conforto, escolha a unidade de lazer de socorro e reservar sua viagem é muito simples pelo site da AFPESP no banner Flex Reserva. O outono chegou e as temperaturas são agradáveis nessa região do estado. Fique com imagens selecionadas da unidade de lazer AFPESP Socorro. Obrigado por sua audiência, até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto